Volvo, 5 cilindros, vazamento de óleo, aparentemente pela junta da tampa de válvula. Nesse carro, o carro não usa uma junta, usa um silicone para altas temperaturas. Motor 5 cilindros, o ronco desse motor é muito parecido com o dos Marés 2.0, 20 válvulas também. Onde estava vazando? Nessa mangueirinha aqui, da ventilação positiva do cárter. A gente colocou uma abraçadeira reforçada e vamos ver se vai parar de vez com o vazamento de óleo do mesmo. Um problema que a gente encontrou é esse suporte quebrado. O grande problema é encontrar peça para esse tipo de carro, que apesar de um bom carro, tem muita dificuldade de se encontrar peças hoje em dia para o mesmo.